Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root, eu sou o Diego Costa, administrador do projeto e hoje veremos como configurar e utilizar o isp.config Então pessoal, até o vídeo passado nós vimos a instalação do isp.config, então no primeiro vídeo eu mostrei a preparação do sistema, a instalação do isp.config No segundo vídeo nós vimos a instalação do PHP 7019 e a 715 como versões adicionais do PHP e nesse vídeo então nós vamos aprender a utilizar, a configurar o isp.config e utilizar algumas funções do isp.config Novamente eu vou mostrar para vocês, temos um escopo apenas para exemplificar a utilização do isp.config Nesse escopo eu preciso montar um servidor onde vai hospedar vários sites ou sistemas, esse sistema tem que possuir um controle de usuários e clientes no caso Os sites, os sistemas, os pedaços tem que ter suporte ao SSRL, email, backup e banco de dados Ser um sistema leve e de fácil administração e também poder executar configurações adicionais definidas para cada site ou sistema Então aqui eu coloquei para vocês apenas o seguinte, servidor está ok, apenas para a gente conseguir se localizar nesses vídeos Então nos dois vídeos anteriores eu mostrei como configurar o servidor com isp.config Então caso não tenha visto, veja na playlist do projeto root, veja nos vídeos anteriores, o link vai estar na descrição deste vídeo Para vocês terem acesso diretamente aos primeiros dois vídeos sobre o isp.config Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre o isp.config, nós vamos criar os usuários Vamos criar sites para esses usuários e vamos então verificar se está funcionando O que que faltou agora a partir desse vídeo nós fazermos? Então justamente o controle de usuários, que nós não temos, então por isso que eu coloquei aqui como um ponto de interrogação Suporte ao SSL, email, backup e banco de dados, também não configuramos E algumas configurações adicionais caso precise também não colocamos Aqui leve e fácil, como eu não expliquei como ele funciona, então eu não posso determinar ainda Se ele é leve e fácil, na verdade leve eu poderia justificar para vocês Que é uma plataforma web bem enxuta, então seria leve Considerando o fato de que ele faz tudo isso daí, é uma plataforma leve Agora fácil nós vamos descobrir se ela é Então eu deixei como fonte também aqui, diretamente o site do isp.config Então é isp.config.org Para que vocês tenham mais informações sobre o isp.config Lembrando que até então ele está na linguagem em inglês Então também nós vamos fazer o processo de tradução do isp.config Na verdade nós não vamos traduzir o isp.config, nós vamos apenas selecionar a linguagem do português brasileiro Então ela já vem traduzida, já vem o pacote de tradução Eu coloquei aqui também nesse arquivo um pouco mais sobre os menus Eu não vou ficar lendo agora o txt e eu vou mostrando para vocês Mas caso vocês queiram consultar, tem aqui o que mais ou menos cada menu faz dentro do isp.config Eu não vou ficar lendo aqui porque basicamente o que eu vou ler aqui eu vou mostrar para vocês lá no painel do isp.config Então caso vocês tenham alguma dúvida tem aqui toda a especificação do que o menu faz Eu vou apenas demonstrar lá para vocês Estou logo abaixo aqui desse isp.config Contém também os passos para criar os usuários, cadastrar e-mail, site e tudo mais Então eu vou mostrar para vocês e aí vocês podem usar esse txt como um guia de referência aí E é claro que podem usar também o site do isp.config Mas eu tentei sintetizar o máximo que eu consegui aqui para que vocês não se percam aí na hora de configurar o isp.config Então vamos lá Então estamos no nosso painel aqui do isp.config Então notem que ele está no pacote de linguagem em inglês como é o padrão no processo de instalação E nós vamos agora fazer o processo de escolha de idioma Então nós vamos traduzir, nós vamos selecionar o pacote de idioma português Brasil Para que ele fique mostrando os menus e as opções no português Mas caso queira usar o inglês não é impeditivo Só para facilitar vocês na hora de encontrar as opções Nós vamos clicar no menu Tools Vamos clicar aqui nessa opção de Tools Ferramentas Vamos selecionar agora Password e Linguagem E nós vamos aqui escolher o Language Então notem que está EN Então está em inglês Então selecionando aqui essa raixa Ele vai aparecer diversas linguagens Então ele tem suporte praticamente a todas as linguagens E se vocês notarem tem português Só que aqui é Portugal Mas se vocês notarem aqui em cima no BR tem aqui ó Português Brasil Vai ficar Brasileiro E vamos clicar em Save Ao clicar em Save Ele vai traduzir automaticamente todo o painel para português Notem que ele já trocou aqui para ferramentas Os menus ainda não trocou Está Monitor, Help, Tools, System, Client, Home Mas ao apertar F5 para ele atualizar a página Notem que ele já vai traduzir automaticamente então os menus Então nós temos agora em início Clientes, Sites, E-mail, DNS, Monitor, Ajuda, Extras e Sistema Então agora nós temos o nosso ISP Config falando então em português Notem que agora ao clicar em início Ele já mostrou então toda a página em português É claro que nós não vamos fugir de ter opções como e-mails Não vai estar correio Mas está e-mails Porque e-mails é uma palavra que já caiu no uso da linguagem brasileira Então assim como outras informações aqui no caso de Últimas Notícias Notem que o menu de Últimas Notícias é em português Porém as notícias podem ser em inglês Por quê? Porque ele está pegando lá do site lispconfig.org Então por isso que as notícias vão ser em inglês Mas o sistema já está todo traduzido para o português Feito isso agora então nós podemos utilizar o nosso ISP Config Como propriamente o nosso sistema aí para cadastrar os nossos clientes E sites para esses clientes Então o primeiro passo que eu tenho que fazer Eu tenho que ter um cliente Então eu vou clicar em Client Ou Clientes nesse caso E agora eu vou ter as opções dos meus clientes Vamos separar essa etapa em duas partes Imaginem como se a tela tivesse dividido ao meio Então agora eu tenho o lado esquerdo da tela E eu tenho o lado direito da tela No lado esquerdo da tela De cada menu Eu vou ter um painel adicional Então eu tenho aqui nesse lado esquerdo Eu tenho Clientes Eu tenho Editar Cliente Adicionar Cliente Revendas Eu tenho Editar Revenda Adicionar Revenda Círculos Editar Círculo Enviar E-mail Gabaritos Eu vou ter Gabaritos De Limites E E-mail Templates Então eu tenho dentro dessa categoria de clientes Eu tenho ainda um submenu de clientes Onde eu posso fazer diversas funções dentro da categoria de clientes Então se eu quisesse criar uma revenda de site Ao invés de eu cadastrar ele como um cliente apenas Eu posso cadastrar ele como uma revenda Então eu vou ter lá o meu desenvolvedor Que ele também quer vender sites Então eu vou adicionar ele como uma revenda Eu vou começar com o mais básico Caso vocês tenham dúvidas sobre algum tipo de utilização Bote nos comentários, mande e-mail Que aí eu faço laboratório aqui pra vocês Mas a priori eu vou utilizar o básico Então eu vou criar um cliente Pra esse cliente eu vou criar um site E nesse site também eu vou criar um e-mail Então apenas pra simular a utilização básica Desse nosso ispconfig com um cliente para utilização desse site Então eu posso criar site sem ter cliente? Não, eu preciso ter um cliente associado a algum serviço Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter um cliente Mas se o cliente for tu mesmo Então te cadastra como cliente do teu próprio ispconfig Então essa é a solução Porque eu vou associar serviços a um cliente Nesse caso aqui eu tenho clientes Lado esquerdo eu tenho o submenuz E no lado direito da tela eu tenho a opção de adicionar novo cliente Então ao clicar em adicionar novo cliente Eu vou adicionar um novo cliente Se eu quisesse adicionar uma revenda Eu teria que vir aqui adicionar uma revenda no lado esquerdo Como eu falei eu vou criar da maneira mais simples nesse vídeo Então adicionar novo cliente E aqui ele vai surgir uma tela Um cadastro na verdade No lado direito do nosso menu Na nossa janela Tem um cadastro Então eu posso preencher aqui a empresa O título, contato Contato novamente Agora eu já vou explicar porque Então tem vários campos que eu preciso preencher Notando que eu tenho os campos com asterisco Então contato aqui Diferente desse contato tem asterisco Também nome do usuário tem asterisco E email também tem asterisco Então esses campos com asterisco Eu preciso preencher O resto é opcional Mas eu afirmo para vocês aí Que seria interessante vocês preencherem o cadastro O mais completo possível Se é uma pessoa física e não tem empresa Não precisa cadastrar Não é uma empresa Eu vou me cadastrar nesse sistema Então eu vou utilizar aqui Título É um senhor O contato Nesse caso Não preciso preencher porque não tem asterisco Por que que tem dois contatos? Porque aqui é um contato Do cadastro E aqui Eu tenho um contato Para administrar tudo Então por exemplo Se na minha empresa Eu tenho contato técnico Por exemplo Eu poderia cadastrar ele como contato E o segundo contato Eu poderia deixar como um contato administrativo Ou seja Aquele contato Que pode fazer algum tipo de alteração De plano Alteração De serviço E o contato de cima O contato técnico Seria apenas aquela pessoa Que vai ligar de repente Eventualmente para o teu suporte Ou para a tua empresa Para obter informações Como dns Como conta de email Como algum tipo de suporte Seria essas diferenças aqui Desses dois tipos de contato Um tem permissão para modificar alguma coisa O outro apenas para visualizar alguma coisa Isso aí é uma questão administrativa Isso aí eu estou dando uma suposição Que pudesse ser assim Você aí vai determinar Para que serve cada um desses contatos Mas o importante saber É que esse contato aqui Ele pode fazer alterações No teu sistema No teu WispConfig O de cima não O de cima Ele não tem permissão Acesso a nenhum tipo de painel Então já esse aqui Ele poderia acessar O nosso painel aqui E fazer modificações Então no caso Eu vou colocar aqui Contato Alguém E aqui eu vou botar o meu nome Diego Qual vai ser o nome do usuário Agora eu já explico aquele código do cliente Qual é o nome do usuário Diego também Não tem problema O contato ser o meu nome de usuário Esse código do cliente que está aqui Vai determinar Na hora de criar os serviços Quais serviços são de quem Então lembrem C1 C vem de cliente E 1 Vem o número 1 É como se fosse a identificação do cliente Qual é o código do cliente? C1 Então ele é o primeiro cliente Do WispConfig Tá Então eu vou criar dois usuários Para vocês verem Então o primeiro vai ser o Diego Que vai ter o código do cliente C1 Eu poderia alterar? Poderia Não aconselho Deixem o código do cliente Caso Claro Se você tem um sistema Que já tem um código de cliente E você queira importar Para o WispConfig Aí é outra alternativa É uma outra Um outro escopo Do projeto Mas no caso Do escopo onde nós escolhemos Eu estou criando do zero A minha lista de clientes Então o código do meu cliente Vai ser C1 O nome do usuário Vai ser Diego Aqui eu tenho a possibilidade De gerar uma senha Para esse Diego Poder ter acesso ao WispConfig Eu não vou criar agora E eu vou mostrar para vocês Porque eu vou criar depois Aqui eu tenho a opção De repetir a senha O idioma dele Ele por padrão vem em inglês Então eu posso selecionar Aqui também o BR Então BR Aqui o tema Isso aqui é uma questão Geralmente vem o tema padrão Não tem tema Aqui tem todo o cadastro De rua CEP Cidade Estado País País Vamos botar aqui o Brasil Não tem problema Eu vou botar outro país Mas vamos selecionar o Brasil Telefone, celular, fax, e-mail E-mail é um campo com asterisco Então eu preciso preencher esse e-mail Por que? Porque caso o usuário perca alguma senha Caso ele solicite algum suporte Vai ser disparado para esse e-mail aqui DiegoCosta Arroba ProjetoRoot.com.br O resto aqui Internet ICQ Na época do ICQ VATID Então tem vários Até código do banco Que se quiser fazer Aqueles sistemas de billing De cobrança Então WispConfig Tem módulos para isso Não vem por padrão Mas tu pode adquirir No site lá eles vendem WispConfig Ele vem o padrão Gratuito E tem módulos adicionais aí Que tem algum custo Então dá uma olhadinha ali No site do ICQ Que tu vai ter todo esse suporte aí Feito isso aqui Cadastrado por quem? Aqui eu posso botar quem é que cadastrou Se não foi o admin No caso foi Eu poderia colocar o nome do usuário Que cadastrou o nosso cliente Diego Mas nesse caso aqui Foi o admin que cadastrou E tá ali cadastrado por admin Notas Eu posso ainda colocar uma referência aqui Cliente cadastrado pelo admin Posso colocar uma nota aqui Para testes da infraestrutura Ou cliente com 30 dias gratuito Ou cliente foi indicado por algum colaborador Então eu posso colocar uma anotação aqui Que eu queira Então eu tenho essa opção aqui Logo abaixo eu tenho aqui bloqueado Web desabilitado Então se eu marcar essa opção aqui Esse cliente Ele não vai ter acesso Ao painel do ISP Do ISP config Se eu deixar desmarcado Ele pode ter acesso E aqui Eu tenho a opção de cancelado Acesso do cliente desabilitado Então por exemplo Se eu trabalhar com revenda Por exemplo Se o cliente não fez o pagamento Eu posso vir aqui apenas E marcar essa opção E o cliente passa A não poder mais acessar O painel do ISP config E também os sites E-mail dele também não vão mais funcionar Então eu posso bloquear o acesso Do nosso cliente através dessa opção aqui Feito esse processo Eu também tenho aqui em cima Os limites Então em limites Eu posso ainda cadastrar um gabarito Então ele está aqui personalizado Então eu tenho alguns gabaritos personalizados aqui Se eu não tiver eu posso adicionar um gabarito personalizado No caso que como eu fiz a instalação ele vem zerado Não vem nenhum gabarito Mas eu poderia adicionar um gabarito personalizado E o que que é esse gabarito? Esse gabarito na verdade É um template Um perfil padrão Para que eu possa aplicar aquilo ali Para diversos clientes Ou no caso aqui Eu posso personalizar para cada um deles Então nesse caso Eu tenho complementos ativos Eu não tenho ó Cliente de revenda Não tem nenhuma revenda Se é revenda eu marco uma revenda Se não for Não é né No caso como não é É apenas um cliente Eu não vou marcar nada aqui Tá nenhum Aqui ó Limites de web Servidores web Se eu tiver mais de um servidor do isp.config Eu posso dizer quais os nomes deles aqui No caso eu só tenha um isp No caso que é o nome que nós temos aí Na instalação para o nosso servidor Limite de domínio de site Menos um significa que ele não tem limite Nesse caso aqui eu estou dizendo que ele não tem limite para domínio de site Então ele pode ter quantos sites ele quiser Cota de site Então ele não tem uma cota Então o site dele pode usar o servidor inteiro Cota de tráfego Ele também não tem uma cota de tráfego Então ele pode utilizar o mês inteiro sem perder acesso ao site ou ao sistema dele Então se eu quisesse cadastrar cotas eu poderia colocar em megabytes Então o site dele não pode ter mais de 500 Ah mas ele vai ter um giga então eu posso botar 1024 mega Então eu tenho que informar aqui o valor em megabytes Então se eu quiser deixar ele sem limite é menos um Aqui as opções de PHP Então para esse cliente ele vai poder utilizar a opção de desabilitado Então se ele quiser desabilitar o PHP pode desabilitar Se eu deixar ele marcado Se eu deixar ele marcado eu estou informando que o usuário pode sim desativar o PHP caso Caso ache necessário Essa opção aqui marcada significa que o usuário tem permissão de executar aquela opção que está ao lado Caso eu queira permitir apenas o HHVM para o meu cliente eu vou desmarcar todas E aí ele só vai poder acessar o HHVM Caso contrário ele não vai poder trocar não vai poder desabilitar o PHP E também não vai poder escolher o PHP FPM Poderia ser esse cliente poderia fazer isso aí Mas no caso aqui eu vou selecionar tudo para que ele possa fazer qualquer uma das opções Também ele vai poder mexer no CGI No caso eu não preciso deixar esse cliente com acesso ao CGI Então está desmarcado Apenas forçar su exec caso eu queira Então todas as opções aqui eu posso marcar ou desmarcar para o cliente Ele vai ter disponível o SSL Eu posso marcar aqui também se ele vai poder utilizar o SSL Ou o Let's Encrypt no caso Então eu posso utilizar qualquer outro SSL Ou eu posso utilizar outro SSL e também o Let's Encrypt E aqui também os limites de apelido de domínio Limites de subdomínio, limites de usuário FTP Então limite de usuário Shell 0 Então ele não tem permissão para acessar o Shell Opções do SSH Para CHroot Então eu tenho None Ou seja nenhum Jail Kit Ele vai ter acesso então ao Jail Kit dele Limites de usuário WebDAV Funções de BHP disponível Então se vocês notarem aqui eu tenho diversos Isso aqui ó Esse limite aqui ó É limite Web Eu ainda tenho todos os limites para e-mail Para o XMPP se eu quiser Banco de dados Limites de tarefas na Chrome Servidores de DNS Limites de virtualização Caso se utilize virtualização E limites de aplicativos instalados Eu vou me basear apenas no básico Para mostrar aqui para vocês No caso do limites Que esse aparece aqui ó Ao lado Eu não vou mexer nos limites agora Só mostrei aqui para vocês Para vocês identificarem onde que está Os limites desse usuário Eu só vou clicar em salvar Então notem que eu apenas Cadastrei aqui o endereço O nosso cliente Eu cadastrei ele aqui E eu vou clicar em salvar Feito isso Ele já aplicou um cliente lá Para o meu espconfig Então agora notem que Naquela mesma tela Onde eu tenho os meus clientes Eu tenho aqui o meu ID1 O meu contato é Diego Notem que a empresa não tem Não é uma empresa Mas o contato é Diego O código do cliente é C1 Usuário é Diego A cidade eu não preenchi Mas o país é Brasil Então se eu clicar Tanto no código do cliente Que é C1 Quanto no contato Quanto no usuário Ele vai me abrir novamente O cadastro do cliente Então está aqui ó Está aqui o cadastro do cliente Eu consigo agora Personalizar, editar E posteriormente Se eu quiser modificar alguma coisa Eu posso clicar em salvar novamente Agora que nós já criamos um cliente Eu vou criar o segundo cliente agora Notem que esse cliente que eu criei Eu não coloquei uma senha Uma senha Não tem senha aqui Vou clicar em adicionar cliente E vou preencher Notem que ele já alterou aqui ó Já está C2 Título Senhor Contato eu não vou colocar O cliente vai ser Diego Costa O código do cliente vai ser C2 O nome do usuário vai ser Diego Costa Só que agora eu vou gerar uma senha Então eu vou gerar aqui Eu posso clicar em gerar senha Ele já vai gerar uma senha forte Se eu não gostar eu clico novamente Ele vai começar a criar diversas senhas ó Ou eu posso simplesmente digitar aqui uma senha Por exemplo Eu vou digitar uma senha bem fraca Que vocês saibam acessar aí Um, dois, três Quatro, cinco, seis Tá? Então ó Aqui tá dizendo que é muito curta Um, dois, três Quatro, cinco, seis As senhas coincidem Então eu vou selecionar idioma Então vamos botar o BR Vou colocar aqui o país Brasil Pra cadastrar ele no Brasil O e-mail Vou botar aqui agora Vou botar até o mesmo e-mail Diego Costa arroba projetorud.br E vou clicar em salvar Não vou mexer em mais nada Vamos ver ó A senha escolhida não corresponde a diretriz de segurança São necessário no mínimo oito caracteres e dificuldade boa Então ele não permitiu com aquela senha fraca Eu vou botar assim ó Arroba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Arroba Só pra modificar Então arroba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Arroba Feito isso Eu vou clicar agora novamente em salvar Ó Agora ele criou Então notem que eu tenho o meu ID número dois Sem empresa também O contato é Diego Costa O código do cliente é C2 O usuário é Diego Costa E ele está no país Brasil O que que eu posso fazer com isso agora? Bom Então eu vou clicar em sair do admin E vou agora tentar logar com o Diego Cadastrei senha? Não Então eu vou clicar em login Ó O password não pode ser vazio Então ele está dizendo que tem que ter de 1 a 256 caracteres Então tá, então eu vou botar Diego E o caractere 1 Ele vai dizer que o usuário ou a senha estão errados Porque eu não cadastrei uma senha para o usuário Diego Agora O usuário Diego Costa Eu consigo agora Botar a senha Arroba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E arroba E vou clicar em login Feito isso O usuário Diego Costa Conseguiu logar no espconfig Então dessa maneira Notem que eu consigo agora Deixar o usuário Diego Costa Logar no meu sistema Vocês notaram alguma diferença básica já no espconfig? Primeiro ele vem em português Diferente do admin que nós vimos que quando eu loguei a primeira vez veio em inglês A segunda é que os recursos, os menus vieram menores Então eu tenho menos recursos disponíveis Eu tenho a opção do início, sites, e-mail, TNS, ajuda e extras Cadê a opção de clientes aqui? Não tem Cadê a opção de sistema? Não tem Então o usuário Diego Costa ele não é um admin Então ele só pode mexer no que diz respeito a ele Então ele não pode criar clientes Ele só pode mexer na conta de domínio dele Dns também Claro que nós não configuramos nada aqui Mas só estou mostrando para vocês E ajuda também Ele pode aqui inclusive mandar uma mensagem para o suporte do espconfig Então no caso para o administrador do espconfig da tua empresa Então seria aí como sistema de ticket Você pode utilizar por aqui também E extras ele te dá a opção de senha e idioma E a interface Então notem que agora com esse usuário aqui Eu consigo mexer ou consigo alterar apenas o que diz respeito ao meu cadastro Por isso que eu mostrei para vocês um usuário sem senha E outro usuário com senha Então se eu entrar agora novamente aqui com a senha do administrador Eu consigo então acessar todo o espconfig completo Essa é a primeira etapa aí dos cadastros que eu queria mostrar para vocês A questão de cliente com acesso ao painel e a questão de cliente sem o acesso ao painel Então isso vai diferenciar pela senha ali Ah e uma coisa como eu falei para vocês agora Bloqueado a web desabilitado Então se eu clicar aqui bloquear olha só o que vai acontecer agora Alterei o Diego Costa Então ontem que eu vim aqui no Diego Costa E cliquei ali em desabilitado Bloqueio a web desabilitado Beleza Agora se eu tentar logar novamente com o usuário Diego Costa Diego Costa Vou botar a senha arroba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arroba Ele acessou aqui Porém eu não consigo agora no caso como eu tenho Não tenho o website ainda criado Ele vai deixar eu acessar apenas o painel Mas se eu tivesse um site cadastrado ele não estaria funcionando Então se eu entrar agora com a senha do administrador Irem clientes Colocar para Diego Costa aqui Colocar cancelado Acesso do cliente desabilitado Nesse caso aqui eu vou cancelar a página do cliente Então desabilita aqui Desmarca Para deixar a página dele funcionando O site dele Vou salvar Vou sair E vou logar agora com o Diego Costa E a senha arroba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arroba Ó Notem que agora a mensagem é O usuário está bloqueado Por que? Porque eu não estou permitindo mais que o usuário acesse o painel administrativo Então qual a diferença de um para o outro? Assim eu bloqueio o cliente dele usar o espconfig E da outra maneira eu bloqueio o site dele de funcionar Então deixa eu logar novamente Admin Com a senha do administrador E ele vai voltar a funcionar Então agora que nós cadastramos o cliente Nós vamos cadastrar sites para esses clientes Beleza? Então pessoal Para o vídeo não ficar muito extenso Então eu separei esse conteúdo em etapas E essa etapa foi a de configuração de clientes dentro do espconfig Então no próximo vídeo nós vamos ver a parte de sites Então nós vamos configurar um site para esses clientes Que nós acabamos de criar no espconfig E fazer então as suas devidas configurações Eu gostaria de ter colocado tudo num vídeo só Mas o vídeo fica muito extenso Embora não é tão complicado de se fazer a utilização do espconfig Mas comentando em detalhes acaba ficando um conteúdo bem extenso Eu separei o conteúdo desse vídeo em etapas Essa foi a etapa de clientes Na próxima etapa então será a etapa de sites Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço a todos e valeu! Valeu!